MISTER HOBSON CONTRA MISTER HUSH E KILLER SHINOK É só pra coisar, não é pra encher a barriga não Só pra coisar? Só pra coisar? Coisa isso Eu vou coisar aqui o salgadinho do cara Não, não, obrigado Agora vai Primeira luta entre HOBSON E KILLER SHINOK Vamos lá O Robson já começa com o cara que tem que dar com barra E ganha a barra de volta Olha o Robson ganha o overhead aí Rescão os golpes 90 ali e deu certo O KILLER DROPANDO COMBO BASIC DO JONES Boa, bom Que isso Agora é pressão infinita, perdeu a barra ali o Robson Na defesa Ah, o KILLER tomou ali um Soltou a defesa bem na hora que veio o teleporte Agora vai Nossa, saiu na frente ainda E agora a pressão infinita E aí o KILLER só Se posicionando aí pra dar um croque Agora vai com o chute na canela os dois Na moral hein A gente tá com mais Mais juízo do que a Marvel Prometo Olha como o Shinnok consegue confirmar essas coisas Tá louco Nossa Boa punição aí Agora vai punir com tudo que tem a direita Ia morrer na defesa mesmo Vitória dominante Eu diria, viu Boa Eu vou bater palma um pouco pra ele Não porque eu não pago palma pra ele não Robson agora tá em Em maus lençolos Agora vai segunda luta entre Robson e o Shinnok O Shinnok já consegue a barra na joelhada Robson tentando overhead Vai ser punido por isso Aí agora o Shinnok na pressão tentou usar o... É, na verdade tá no expert pro Robson né Se pra um tá fácil, pro outro tá difícil E Robson não consegue confirmar os combos Meu Deus Situação difícil agora pro Robson Uma situação dessa tem que ter um confirm aí Pra poder dar um susto aí no Shinnok Ih, ele matou na defesa Tem que confirmar pra poder conseguir o reset Conseguir algum resultado Enquanto isso o Shinnok vai pra match point Fala pra ele, pô, Fred Agora já não pode escolher o Fred Olha agora Ele trocou de novo, tá nervoso Tá nervoso Combina o canto ali que dá pra tirar um 50 Mudou de posição ainda pra zoar, hein Tipo, sou melhor, sou trouxa Pô, agora é a hora do macete Não, eu escolhi errado ficar no canto Ainda bem que saiu Agora vai, agora é a situação difícil Tudo cuidado é pouco agora Boa Olha o breaker, falei? Break Break do start O macete do Shinnok Aí, ô Olha que é isso Olha agora, hein Olha, olha esse combo agora Shinnok guardando todas as barras pra apertar o start e virar a luta Nossa Nossa Putz O cara já vai fugir da barra Não Unbelievable Foi o Shinnok que apertou o home, não foi o Shinnok? Foi o Shinnok bem no combo de arraso Não, e o legal, né O cara nem ia, não tava guardando as barras que nem ia quebrar Por que será? É, gente, jogar com o adaptador dá nisso, hein, gente Se você traz o Xbox, dá nisso Não, não, não